Caralho, pior que ele nem se cansa It was at this moment that he knew He fucked up Caralho, caralho Yes! Não, logo me bate, logo me bate, me bate Menos o clonaco Sai, deixou eu Da puta Caralho Não, logo eu! A 그때 Toca, man PAUSIT Todos os três Mamãe No céu tem pão E morreu Se Others Vai fazer meu podre C年 Sertinho Esquerda